Oi pessoal! Na receita de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa pizza de frigideira. A massa fica deliciosa, super crocante e é muito simples. Vamos lá pra receita? Eu começo colocando dois ovos, um pouquinho de sal. Agora eu vou bater bem os ovos até formar uma espuminha. Agora eu vou pôr três colheres de sopa de fécula de batata ou amido de milho. E duas colheres de sopa de farinha de arroz. Agora eu vou misturar. E por último, uma colherzinha de café de fermento. Fermento pra bolo mesmo. Olha, a massinha fica nessa textura, parecendo uma massa de bolo. Agora eu coloquei a minha frigideira no fogo baixo. Untei com um pouquinho de azeite. E eu vou colocar a massinha aqui. Deixei ela tampada. E assim que ela começar a desgrudar, eu vou virar. Olha, ela já desgrudou e já dá pra virar. Agora eu tampo de novo pra assar do outro lado. Olha, gente. A massinha já tá ótima. Agora eu vou fazer o recheio. Olha, gente. O recheio é da sua preferência. Eu coloquei queijo, um pouquinho de brócolis e uns pedacinhos de linguiça. Em cima de um molho de tomate. Agora eu vou levar pra frigideira de novo até derreter o queijo. Olha, gente. O queijo já derreteu. Eu deixo em fogo baixo o tempo todo. Coloquei também mais um pouquinho de orégano, que eu tinha esquecido. E já tá prontinha. Olha, gente. A massinha fica super crocante. Uma delícia essa pizza. E super fácil. E rende duas mini pizzas em uma frigideira de 20 centímetros de diâmetro. Que foi a que eu usei. E se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.